Você acaba de dar o seu primeiro passo rumo a se tornar um afiliado de Sucesso 7Play. Meu nome é Márcio Marçal e eu sou o CEO da 7Play e estou aqui para te dar um recado importantíssimo. A gente acabou de enviar para o teu e-mail um link para que você confirme o teu cadastro na nossa plataforma. Você precisa acessar teu e-mail agora e confirmar o teu cadastro. Em breve, uma das nossas gerentes vai entrar em contato com você. É importante que você seja extremamente sincero com a nossa gerente para que você tenha o seu cadastro aprovado dentro da 7Play Academy e dentro do mundo 7Play. Vai ser um prazer ter você com a gente. Te vejo na 7Play Academy. Bora pra cima! Tchau, tchau!